Uma ótima noite, a Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite. As coisas de ouvir. ZYL 210, Onda Média 1580, Rádio Liberdade AM, Itapecerica, Minas. Aqui na sua rádio. Começa agora, mais um campeão de audiência. Aumente o volume do seu rádio. Está entrando no ar, o programa. A partir de agora, passamos a apresentar. No recanto onde moro, é uma linda passarela. Recanto sertanejo, comunicando Danilo Leão. Conservando a natureza, presente do Criador. Alô, minha gente. Muito boa noite. Estamos chegando. Iniciando aqui pela nossa Rádio Liberdade AM. A de Webto Minas. Dica da Pecerica, Minas Gerais, nosso recanto manejo. Nesta quarta-feira, dia 14 de dezembro de 2022. Vou fazer aniversário hoje. Muita paz, saúde, felicidade e bom. E nós vamos dedicar o programa de hoje para a Cisca, da Dona Celeste. Completando hoje, 52 anos casados. Na Fala Praça, da Dona Celeste. E parabéns a toda a família. Pelo aniversário, casamento da Cisca, da Dona Celeste. 52 anos casados. 52 anos casados hoje, dia 14 de dezembro de 2022. E nós vamos começar aí. Vamos trocar uma mãozinha. Não vai trocar uma mãozinha. Não vai dar certo. Vamos trocar aqui. E vai ter. Tchau no carro, pipavadinho, carta branca. Você reclama que está num cativeiro E não suporta mais a vida nesta casa Se sente igual um passarinho prisioneiro E quer espaço pra soltar as suas asas Se realmente você quer mudar de vida Sou obrigado a respeitar sua vontade Diante dos fatos não lhe resta outra saída Se não lhe dar a certidão de liberdade De hoje em diante De hoje em diante você escolhe com quem anda Pode fazer o que melhor lhe gol e é Na sua vida você manda e desmanda Tem carta branca pra fazer o que quiser Se realmente você quer mudar de vida Se realmente você quer mudar de vida Dona noite discounts que é legal Onde você ninguém precisa Onde você quer mudar de vida Se confier, na sua vida você manda e desmanda, tem carta branca pra fazer o que quiser. Oi Danilo, boa noite, boa noite pra todos que estiverem aí sintonizados com a gente. Danilo, hoje eu queria ouvir Zé Blato e Passão, com a música Boca Noite. Eu ofereço pra vocês, família, cantor de aniversário, bobojo vento e toda sua caravana. Zé Ney, família, é o seu bode, família e todos que estiverem ouvindo nosso recanto sertanejo. Deus abençoe a todos nós. Boa noite. Não posso ver sorba achando, quando vai escurecer. No tempo da fumaceira, eu chego quase a morrer. O sol desce avermelhado, começa o meu padecer. Meu coração se contrai, acostumado a sofrer. Vida triste essa minha, eu passo a noite inteirinha, suspirando sem querer. A sombra desce do morro, como um fantasma comprido, ameaçando sem pena. Um coração já sofrido, rumbando de papagaio, fazendo grande alarido. Passa por cima do rancho, castigando o meu ouvido. Voando aos pares juntinhos, cada par vai pro seu ninho. Só eu vivo esquecido. A primeira estrela brilha na copa do espigão. Essa hora é de tristeza. Vai dormir a natureza, desperta minha paixão. Nem sempre aqui foi assim, houve tempo de alegria. Tinha mordinha viola na mais linda companhia. Mas numa boca de noite, quando a tardinha caía, minha flor se despediu. Sem dizer pra onde iria. Desde então vivo chorando. Não posso ver o sol baixando. Quando vai morrendo diga. Rádio Liberdade. 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 Não posso esquecer Suas roupas bem perfumadas Ficarão no quarto Aperto elas em mim E sinto você Só resta agora linda toalha Molhada de pranto Da madrugada muito fria Foi o que restou Toalha, pedaço de pano De muito valor É a lembrança desta cena de amor Toalha molhada Pobre de mim Quando teve fim Este nosso drama Na misericórdia Nem sou amassado Eu gosto molhado Sozinho na cama Rádio Ita Minas Itapecerica Centro-Oeste de Minas 24 horas com você Vou de casa Vou de fora São oito horas e trinta e um minutos E nós ouvimos aí Atendemos ao São Antônio Constantino Obrigado com a gente Lá em Uberlândia Foi com o criouro de Vianil Toalha molhada E também atendemos ao Demiro Maria, Leônios Donauzinho, Donato Que ofereceu para todos aí Que estão sintonizados com a gente Foi o José Mulan do Cristiano Boca da noite Obrigado ao Demiro Obrigado ao São Antônio Constantino Que o pessoal fica sempre aí ouvindo E participando com a gente Um abraço lá para o Gonçalves Para o Sival Para o Flamengo Para o Flamengo O melhor da música raiz No Recanto Sertanejo Com Danilo Leão Eu chego cansado E atiro calado No sofá da sala Ela joelha Com a face vermelha Suando me fala Parece a ganhada Mas minha chegada Me trouxe calor Com os lábios mordendo Pra mim está nascendo Outra noite de amor Ela me aceita Assim como sou E dá tanto amor Em seus braços amigos Força invisível Por mim tão sonhada É a mulher amada Que dorme comigo E liga Eu chego contente Ela para na frente Pra matar a saudade Não me faz perguntas Não me faz perguntas E logo se junta Na felicidade Qual fosse criança Depressa Se lança Com tanto ardor Em meus braços Em meus braços Vibrando Está começando Outra noite E de amor Ela me aceita Assim como sou E dá tanto amor Em seus braços amigos Força invisível Sonhada É a mulher amada Que dorme comigo Vibrando Se não tem Vibrando 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 primeiros anos primeiro amor posição do Palmito e do Zé da Terra são oito horas e cinquenta e nove minutos obrigado Elson obrigado a todos vocês tiverem com a gente nessa noite esse dia 14 de dezembro dessa quarta-feira Fica então com Deus Deus abençoe a nossa noite e até amanhã se Deus quiser vai ficar rodando aí do carreirinho com Jacó e Jacózinho canção saudável até amanhã se Deus quiser é tão triste a palavra despedida chegou a hora de dizer com muita alegria levamos até você recanto sertanejo agradecemos e contamos sua audiência no nosso próximo encontro ZYL duzentos e dez onda média mil quinhentos e oitenta Rádio Liberdade AM Itapecerica Minas